E alunos da Educação Física da Unify tiveram um curso diferente por aqui. O pessoal trouxe um especialista em arte circense para dizer qual é a relação do circo com a Educação Física. E é isso que a gente vai ver agora. Professor doutor em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e artista circense especializado em malabarismo e acrobacias, Rodrigo Duprá é membro do GPF, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Física Escolar, e do CIRCOS, Grupo de Estudos e Pesquisas das Artes Circenses. Ele esteve na Unify ministrando um curso sobre como a arte do circo pode colaborar com o desempenho dos futuros professores em Educação Física que estão sendo formados aqui. A Educação Física vai trabalhar alguns elementos do circo, principalmente aqueles que trabalham com o corpo. Então algumas coisas da atividade expressiva, outros de jogos malabares, algumas coordenações, equilíbrios, acrobacias que estão dentro do circo. Então essa relação que tem a Educação Física com o circo, no nosso ponto de vista é que a Educação Física vai trabalhar algumas atividades que são alguns conhecimentos flexibilizados para o ambiente escolar, que possam ser trabalhado com todos os alunos e que agregue valor tanto de atitude quanto de relação entre os próprios alunos e ele consigo mesmo, com seu próprio corpo. A Fernanda é uma das futuras professoras de Educação Física da Unify. Ela disse que o curso mostrou como trabalhar a arte circense com crianças de uma forma rica em conhecimento e barata no ponto de vista dos materiais utilizados. Estou achando bem interessante. A gente pode usar isso com as crianças na escola. Está sendo bem legal usando materiais baratos de reciclagem, jornal, as coisas bem em conta para estar usando nas escolas com as crianças. O programa desenvolveu com os alunos de licenciatura em Educação Física temas como as relações do circo com a escola e práticas circenses e sua adequação ao espaço educativo. O professor Cássio Almeida achou a atividade enriquecedora para os futuros professores de Educação Física. Hoje a Educação Física não fica só focada no esporte. Dentro da escola a gente tem o esporte da escola, o esporte na escola, mas a prática de atividades circenses, ou seja, atividades de aventura, ou atividades corporais, artísticas, faz com que o aluno tenha uma vivência maior e um leque muito maior para poder atuar dentro do ambiente educacional. O Eduardo concorda. Ele já trabalha com educação infantil e acredita que os exercícios envolvendo o circo despertam mais o interesse das crianças em participar das atividades em sala de aula. É uma atividade muito importante, eu acho, para nós que trabalha com a pré-escola. Ela mostra tanto o lúdico que você pode estar trabalhando com as crianças, como a parte de coordenação, toda a parte de desenvolvimento psicológico, psicológico, interação, que eu acho que é o principal. Hoje em dia nós encontramos uma escola meio que precária em interações entre as pessoas. Então a parte circense faz você juntar essa parte lúdica com a amizade, o conhecimento, como ele foi feito na parte prática aqui. Então eu achei muito importante, eu acho que é uma base muito boa para nós, que você está estudando no último ano aqui de licenciatura. O professor utilizou matérias simples em suas demonstrações. A ideia foi mostrar que é possível envolver os alunos em atividades circenses sem que para isso seja preciso usar equipamentos e acessórios caros, o que facilita ainda mais tanto o ensino quanto o aprendizado. A Amanda explica o que ela aprendeu de legal nesse curso. É que com coisas simples você consegue fazer uma atividade super legal, várias atividades com jornais, com coisas baratas, que não precisa ser coisa cara para ser uma atividade boa. O interesse dos alunos foi grande. Isso mostra que a ideia de trazer conhecimentos extracurriculares para o campus da Unify é sempre bem-vinda. Por ser uma prática dinâmica, os alunos interagem e vendem com isso uma ferramenta a mais para eles poderem desenvolver nas suas aulas. Porque apesar da academia, da faculdade, o curso, formar eles com todo o aparato de estrutura física e conhecimentos, livros, a gente precisa sair desse meio e partir para a prática também e vivenciar para poder passar a esses alunos as suas dificuldades, as facilidades. Então, através dessas vivências práticas, dessas oficinas, a gente prepara melhor o nosso aluno para o mercado de trabalho.